Toca meu DJ Marquinhos Woods Toca mais uma pra galera virar Você está curtindo as melhores do DJ Marquinhos Woods E Radiola Guarani Eu quero conhecer mais de ti Espírito bem, Espírito bem, Espírito Santo Espírito bem, Espírito bem, Espírito Santo Eu quero viver cada vez mais Faz meu coração perder de novo Faz o meu medo, desatar e descer Fazendo sobre mim o novo amanhecer Eu quero viver cada vez mais Considerado na sequência Mas meu coração perder de novo Fazendo todo o mundo desaparecer Fazendo sobre mim o novo amanhecer Esse é o meu DJ Marquinhos Woods Mano Woods Woods, o meu DJ Eu quero conhecer mais de ti Espírito bem, Espírito bem, Espírito Santo Espírito bem, Espírito bem, Espírito Santo Eu quero viver cada vez mais Toca mais uma pra galera virar Faz meu coração perder de novo Faz meu coração perder de novo Fazendo todo o mundo desaparecer Fazendo sobre mim o novo amanhecer Marquinhos Woods, Marquinhos Woods Cada vez mais Oh, 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 oh Meu DJ Você está contigo A sequência top do meu DJ Marquinhos Woods e Radiola Guarani Marquinhos Woods Woods e Radiola Guarani Amarelo pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons Fez a noite escura, desenhou a clara lua misturando o que era bom O maior pintor do mundo está pintando a minha história E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu e na assinatura está escrito Deus Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons Fez a noite escura, desenhou a clara lua misturando o que era bom O maior pintor do mundo está pintando a minha história E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu e na assinatura está escrito Deus Pintou minha vida com um sangue derramado Pintou minhas vestes com o branco da santidade Pintou meu interior com sua glória Pintou minha vida Pintou minhas vestes com o branco da santidade Pintou o meu interior com sua glória Minha história, e ela não tinha cor A cruz foi o pincel, voltou Ele assinou a obra que sou eu E na assina tu está escrito Deus Davi Stein Sucesso por onde passar Eu creio Jesus hoje vai operar Um grande milagre Calébio Cedês O que se passa no teu coração Só ele sabe Se você quer ir, veio buscar Hoje vai receber Eu creio Que as mãos feridas no calvário Estão estendidas Fazer uma mudança radical na sua vida O milagre que você precisa vai acontecer Mas precisa ter que Deus faça o impossível Ele muda toda história E transforma a derrota em vitória Precisa ter para receber a cura E tomar possível atenção Tudo é possível ao que ter E o milagre que você quer que Deus faça o impossível E a gente só recebe quando usa a fé Mas precisa ter que Deus faça o impossível E o milagre que Deus faça o impossível Ele muda toda história E transforma a derrota em vitória Precisa ter que Deus faça o impossível E a pensão Tudo é possível ao que ter Creia que você também receberá o seu milagre O teu peito Jesus hoje vai operar um grande milagre O que se passa no teu coração só ele sabe Se você quer ir, vem buscar, hoje vai receber Eu creio que as mãos feridas no calvário estão estendidas Fazer uma mudança radical na sua vida O milagre que você precisa vai acontecer Mas precisa ter que Deus faça o impossível Ele muda toda história E transforma a pessoa em vitória Precisa ter para receber a cura E tomar consciência a bênção Tudo é possível O tal que tem O milagre que acontece O milagre que acontece O milagre que acontece O milagre que acontece E da bênção Tudo é possível O tal que tem Creia que você também receberá o seu milagre O milagre que acontece A D.A.V.I.S.T.I. A D.A.V.I.S.T.I. A D.A.V.I.S.T.I. Sucesso por onde passa A CIDADE NO BRASIL 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 NOVAÇÃO NOVAÇÃO A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Coração, pancadão, vocação No formato, Laércio Mister Produção É o inovador do reggae E mesmo nada tendo Piamas, piamas Gente, como você é doido na galpins Carregou um grande peso em meu lugar E levou sobre si a minha dor Jesus, todo amor se entregou naquela cruz Carregou um grande peso em meu lugar E levou sobre si a minha dor Jesus 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 Se liga na potência máxima do pancadão, vocação Jesus por amor se entregou naquela cruz Carregou um grande peso que tem meu lugar E levou sempre sim a minha dor Jesus por amor se entregou naquela cruz Carregou um grande peso que tem meu lugar E levou sempre sim a minha dor Jesus, Jesus, nome é precioso Jesus, Jesus, nome é precioso Pancadão Poupaçou No comando Laércio Mister Produções O inovador do reggae geniz O inovador do reggae genizade O inovador do reggae genizade O inovador do reggae genizade Se liga na potência máxima do Pancadão Louvação Pancadão Louvação Em viver pra Cristo firme permanecerás E a paz após o sempre seguirás E ao pé da cruz os teus cuidados deixarás Fazer já o seu querer O inovador do seu poder O inovador do seu poder E seus dons te dará De gosto triste o sim te invulgará Do coração as manchas limpará, fazendo tudo pra sempre seu querer A primeira estrutura de reggae remix gospel do Brasil, pancadão, louvação Por nós ter Cristo e carregar a cruz, queres conhecer a paz que dá Jesus Queres que te guia com a verdadeira luz, faze já o seu querer Do seu poder e seus dons te dará, de gozo Cristo sim te enlumará Do coração as manchas limpará, fazendo tudo pra sempre seu querer Se liga na potência máxima do pancadão, louvação Queres lá nos céus teus amigos encontrar, deves preparar tua vida sem tardar Queres pra Jesus a tua vida consagrar, faze já o seu querer Do seu poder e seus dons te dará, de gozo Cristo sim te enlumará Do coração as manchas limpará, fazendo tudo pra sempre seu querer Do coração as manchas limpará, fazendo tudo pra sempre seu querer Bancadão, louvação No comando, Laércio Mister Produções O inovador do reggae remix Jezua 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 Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus Glória, glória Glória, glória Santo Espírito, és bem-vindo a ti Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por tua glória, Senhor Santo Espírito, és bem-vindo a ti Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por tua glória, Senhor Nós te adoramos na beleza da tua santidade, ó Senhor Aleluia Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus 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 Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Deus Me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Deus Vamos adorar Aleluia Larará 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 Deixa eu ficar neste lugar, todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar, todos os dias da minha vida É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem Não há outro lugar melhor É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem Não há outro lugar melhor Se liga na potência máxima do Pancadão Louvação Pancadão Louvação Correrei contigo Pelos braços, pelos montes Você girei teu perfume Hoje você está junto a ti Eu descerei sobre a minha Descansarei sobre os meus ramos Descansarei a língua Pra te dar minha adoração Pancadão Louvação Jesus Jesus És o amado da minha alma Procurrei pra ti Correrei para os teus braços Jesus És o amado da minha alma Procurrei pra ti Correrei para os teus braços Lá é seu Mister Produções O inovador do Reggae Remix Correrei para os teus braços Correrei contigo Pelos braços, pelos montes Eu segurei teu perfume Pois você está junto a ti Eu descerei a minha Descansarei sobre os teus braços Descansarei sobre os teus almas Te esperarei a mim Pra te dar minha adoração Pancadão Louvação Jesus És o amado da minha alma Procurrei pra ti Correrei para os teus braços Jesus És o amado da minha alma Correrei pra ti Correrei para os teus braços Jesus Jesus É sua amada da minha alma Pancadão Louvação No comando Laércio Mister Produções O inovador do Reggae Remix Correrei para os teus braços Devemos O inovador do Reggae Remix E来了 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal